Doutor Roberto, eu sei que você me avisou, mas você sabe como é que é a comunicação, né? Tem alguma vaguinha pra mim? Como é que tu queres? Pode ser qualquer coisa. Me paga que eu te volto. Ah, doutor Roberto, fazemos qualquer negócio. O mau filho, a casa torna. Danilo Quixaba. De volta à TV Guará. Tchau, tchau.